A nossa equipe está acompanhando a situação das cidades por conta das chuvas desde o início da semana. E hoje, os trabalhos começaram cedo aqui no sul do estado. A repórter Carol Carvalho chega agora ao BG com algumas das informações mais importantes desta manhã. Carol. Com a força da chuva, muitos deslizamentos foram registrados nas últimas horas. Um deles chamou muito a atenção. Foi em um cemitério na região central de Grão-Pará. O caso aconteceu ontem à tarde. O cemitério fica um pouco mais acima do nível da rua e muitos carros estavam estacionados naquela lateral. Como choveu bastante, houve deslizamento e queda de um muro de contenção no cemitério e acabou atingindo diversos carros que estavam por ali. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos três carros ficaram bem danificados, foram amassados por túmulos e capelas que estavam no cemitério e acabaram cedendo na rua depois que esse muro de contenção caiu. Por sorte, não tinha ninguém nos veículos, ninguém se feriu e o Corpo de Bombeiros disse que nessa situação não teve nenhuma pessoa retirada, levada ao hospital. Mas, de fato, três veículos ficaram danificados e na hora que caíram as capelas, inclusive alguns restos mortais, acabaram ficando à mostra. Todo o material foi recolhido. A situação está sendo resolvida pela Prefeitura e também teve apoio do Corpo de Bombeiros. Mas foi uma situação inusitada, preocupante e que aconteceu em Grão-Pará por conta ainda da chuva. Voltamos ao estúdio.